Senhor, eu mansago o teu servo no poder da tua palavra, com os teus servos que estão aqui, os seus ministros, com as suas mãos chingidas. E agora um exército de anjos, abre a janela do céu e toca com o teu poder no teu servo, que ele possa agora ser santo. Senhor, recebendo esta santa unção, recebendo esta consagração, eu declaro que toda a tua vida será abençoada e que ele será um grande gigante na face da terra. Para levar o teu evangelho, levar a tua palavra, receba, receba agora o poder de Deus no teu espiritual e seja o instrumento usado pelo povo.